Foi aqui que eu tive a oportunidade de começar mesmo com o factual, com aquela matéria mais curta, mais rápida. Quem estava começando tinha que se virar fazendo os factuais, não fazia matérias especiais. E eu me lembro que a gente fazia, por exemplo, matéria de penhor de joias na Caixa Econômica Federal. Esse tipo de prejuízo está previsto no contrato de penhor das joias. E o ressarcimento é o seguinte, o valor da avaliação, mais uma vez e meia esse valor, mais correção monetária. E aí era uma dificuldade, porque muitas vezes a pessoa, quem está lá penhorando uma joia, não quer ficar aparecendo. Aí corria um pouco, cobria o rosto com a pasta e tal, mas a gente tentava no jeitinho e fazia. TBC, para mim, foi o começo de tudo, foi uma escola. TV Brasil Central, 44 anos, eu faço parte dessa história.